Eu Já Sei Daqueles momentos felizes que passamos Com amor Eu te amei Nunca vai pensar Que eu te esqueci Meu bem I love you Agora volte pra mim Garota, virgem, volta Estou voltando Eu estou aqui esperando você Sozinho Sem ninguém para me amar Se você voltar não te esqueço jamais Ei, 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 ei Com amor Eu te amei Nunca vai pensar Que eu te esqueci Meu bem I love you Agora volte pra mim Eu te esqueci Tchau.